É só rodar rapaz, tem que só rodar Sim, mas tem que rodar Só rodar Olha Tiago, não é Renan Se eu só rodar É, é só rodar Roda aqui ó Olha aqui, deu, mas foi bem assim ó Adminentei a minha cidade Ah, para de tirar, só tem que rodar Aê garoto É, esse bicho tem que rodar É, esse bicho tem que rodar É, esse bicho tem que rodar Não esquece hein, o Tiago da última rodada O primeiro turno a gente começou perdendo e saiu ganhando Nossa, o Tiago é tudo, acho que não tem que rodar Só não vira assim Bota aí, a gente tem que rodar É uma palhaçada Não, tem que rodar não Não, ainda não Pegar nenhum, vai os dois Vai ficar já lá e fazer cinquenta já Ô Tiago Pera aí Tchau Tchau